Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer mais um exercício de física na parte de elétrica mas tem mais a ver com continha básica de regra de 3, de você saber o que é quilowatt hora, como calcula isso, como na verdade você teria que saber como calcula a energia que chega na sua casa, que é muito importante pra ninguém passar perna em vocês, beleza? Bom, o exercício ele começa da seguinte forma, a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt hora a abreviação é quilowatt hora, por meio de um relógio medidor de consumo Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o número ultrapassado pelo ponteiro Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt hora é de 0,2 reais O valor a ser pago pelo consumo da energia elétrica registrado seria D Então o que a gente faz? A gente vê a leitura atual, vê a leitura final, faz a diferença entre elas e multiplica por 0,2 É assim que a sua conta de energia é calculada Isso é claro, tem umas variações de... Tem algumas cidades que consomem mais energia, consomem menos energia Tem uma tabela específica para um limite de quanto você consome As empresas que consomem muita energia pagam mais pela energia Então existem muitas variações Mas na sua conta de luz vem especificado certinho como isso é cobrado de vocês Beleza? Então vamos lá, vamos ler A leitura atual, ela nos mostra aqui Na unidade eu tenho... Ele está no meio entre o 2 e o 3 Portanto ele já passou pelo 2, mas não chegou no 3 Então a gente vai considerar o 2 Na casa da dezena Ele está entre o 8 e o 7 Sempre que um ponteiro vai... A gente tem que pensar que ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então ele passou pelo 7 Mas ele não chegou no 8 ainda Então a gente considera o 7 Aqui ele está exatamente em cima do 8 Então a gente considera o 8 Aqui ele está exatamente em cima do 3 Então a gente considera o 3 Então na casa da unidade é o 2 Na casa da dezena é o 7 Na casa da centena é o 8 E na casa do milhar é o 3 E aí a gente obtém A leitura de 3, 8, 7, 2 Agora se a gente for ler a leitura do mês passado Acabou de passar pelo 2 Então é o 2 Acabou de passar pelo 5 Então é o 5 Acabou de passar pelo 6 Mentira, não acabou de passar pelo 6 Mas ele não chegou no 7 ainda Então a gente usa o 6 Aqui ele passou pelo 3 Mas não chegou no 4 ainda Então a leitura dela vai dar 3, 6, 5, 2 A diferença entre eles Que é só você fazer a subtração Da leitura atual com a leitura passada É de 220 kW E aí como que a gente faz a conta? É só pegar esse 220 kWh e multiplicar por 0,2 E aí a gente chega na alternativa E Em que vai dar que você vai pagar 44 reais Pela sua conta de luz Beleza? Esse foi o exercício de hoje Se você curtiu Curte o vídeo Compartilhe com seus amigos Ajude eles a aprenderem também E por hoje é só A gente se vê por aí Um beijo e um queijo Tchau!